Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a dança dos pauliteiros é uma dança comunitária? Pauliteiros é o nome dado a grupos de homens que bailam danças guerreiras tradicionais da terra de Miranda. Chamam-se pauliteiros porque quando dançam, utilizam paulito, que é um pau de forma cinemérica. A dança é acompanhada com colchões de gaita de foles, caixa e bombo. O traje dos dançarinos é uma saia cordada e camisa de linho, um colete de pardo, motas de cabral, meias de lã e chapéu e finalmente dois paus. E tu, já alguma vez viste dançar os pauliteiros de Miranda? E tu, já alguma vez viste dança? 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 O que é isso?